Nesse vídeo eu vou te ensinar o mantra mais forte e poderoso do mundo. Depois que você fizer, você vai se tornar um imã para todos os tipos de bênçãos na sua vida. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC. Preparo a aplicação e controle, o método mais rápido e mais fácil de se obter resultados usando o poder da mente. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho porque aqui nós temos vídeos diários com mantras, práticas, técnicas. Todas as quartas-feiras às 19h30 uma aula ao vivo, exclusiva do meu treinamento que eu disponibilizo por sete dias gratuitamente. Ou seja, tudo para você tomar contato com essa lei maravilhosa que é a lei da atração. Esse mantra que eu vou te ensinar agora, ele tem um poder absurdo, tem feito verdadeiros milagres na vida das pessoas. E se você aplicar ele corretamente, com toda certeza o próximo milagre será na sua vida. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero contar a história de uma seguidora que aplicou esse mantra e vamos ver o que aconteceu com ela. Ok? Vamos lá, vamos lá. Esse depoimento é da minha seguidora, Bettina Machado. E já agradecendo a Bettina pelo depoimento que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Eu estava me sentindo completamente bloqueada em todas as áreas da minha vida. Eu tinha um emprego medíocre que nunca era promovida. Meu casamento estava em crise e eu não conseguia lidar com as finanças da minha casa. Tudo parecia dar errado, eu me sentia completamente perdida. Foi nessa época que eu descobri o canal do professor Carlos Dantas na internet. Ele ensinava técnicas e mantras mágicos que poderiam mudar a vida das pessoas. Eu era bastante cética em relação a isso, mas decidi dar uma chance e experimentar. Comecei a praticar o mantra mágico todos os dias, pela manhã e à noite. Aos poucos, comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Sentia-me mais confiante e motivada no trabalho e as coisas começaram a fluir melhor. De repente, fui notada pelos meus superiores e fui promovida a um cargo de liderança que sempre desejei. Além disso, o meu relacionamento com o meu marido melhorou muito. Começamos a conversar mais e a nos entendermos melhor. E o dinheiro começou a entrar com mais facilidade, pois eu consegui uma promoção que aumentou o meu salário significativamente. Fiquei maravilhada com a eficácia do mantra mágico. E não pude deixar de agradecer ao professor Carlos por ter compartilhado toda essa técnica com o mundo. A partir daquele momento, eu tinha a certeza de que podia criar a minha própria vida, a minha própria realidade, com foco e determinação. A minha vida mudou completamente. Eu sou muito grata por ter encontrado este caminho. Bem, gente, eu li essa história para vocês entenderem que a palavra tem muito poder, que os mantras fazem verdadeiros milagres. Mas onde é que está o poder da palavra? Da onde vem o poder da palavra? Eu vou ler um versículo aqui pequenininho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. E depois eu vou ler novamente mostrando como ele está permeado de lei da atração. Vamos lá. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Bem, eu vou ler novamente mostrando para vocês aonde está o grande segredo de lei da atração nessa passagem, que é o poder da palavra. Vamos lá. No princípio, era o verbo, a ordem, somente o decreto, uma ordem, uma fala, não vem antes de um pensamento. Ou seja, foi a ordem de Deus. O verbo, a ordem, a ordem, o decreto, estava com Deus, no pensamento dele. E o verbo, a fala, era Deus, porque quando você fala, você pensa. Então, um decreto é a expressão de um pensamento. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus, era só ele. Todas as coisas foram feitas por ele, a fala, a ordem, o verbo, o decreto. E sem o verbo, o decreto, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus só pensou e decretou e as coisas foram acontecendo. Acho que mais claro do que isso, impossível. Vamos lá, gente. Qual a ligação da fala com o pensamento? Muito simples. Eu citei essa passagem para vocês entenderem que a fala tem muito poder porque ela nasce antes do pensamento. E tudo que você pensa e se sente bem em relação ao que pensa e agradece, acontece na sua vida. Por isso, quando você pensa de forma correta, qualquer coisa que você deseja, até uma coisa que você considere uma coisa que só Deus faria, você consegue pensando, sentindo-se bem em relação ao desejo e agradecendo por ele. Agora você pode estar me perguntando como fazer o decreto de forma correta para que ele aconteça. Bem, primeiro você precisa fazer com fé, com certeza, aceitar o que vem no decreto, o que vem no mantra. Eu vou ler um outro trechinho aqui só para vocês entenderem por que é o mantra mais forte e poderoso do mundo. Olha só, Êxodo 3, 14. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou o que enviou a vós. Gente, isso aqui foi traduzindo para vocês, na hora que Moisés foi ordenar para que as pessoas se deslocassem para se libertarem da escravizão do Egito, a caminho da terra prometida, Moisés perguntou a Deus, mas eu vou dizer que quem mandou, aí Deus falou, sou o que sou, diga que o eu sou mandou, ou seja, ele deu o poder ali para Moisés, do eu sou. Então, eu sou o poder para decretar. Por isso, é a oração mais forte e poderosa do mundo. Entenderam? Então, vamos a esse mantra poderoso e mais forte do mundo. É só vocês colocarem em prática, de forma correta, o que eu vou ler agora para vocês. Vamos ao mantra? Eu sou o que sou, eu sou o poder. Eu sou o poder para atrair dinheiro em abundância, eu sou a abundância. Eu sou o poder para atrair boas oportunidades, eu sou as boas oportunidades. Eu sou o poder para resolver qualquer problema, eu sou a solução. Eu sou o poder para viajar e comprar quando eu quiser, eu sou a prosperidade. Eu sou o que sou, eu sou o poder para atrair tudo o que desejo. Gratidão pela audiência, até o próximo vídeo. Um beijo no coração, foco fé e muitos resultados.